A nossa receita da semana foi elaborada por acadêmicos do curso de Química de Alimentos da Universidade Federal de Pelotas, em parceria com a Embrapa Clima Temperado. A ideia é mostrar como a soja pode ser utilizada de forma simples na nossa rotina alimentar. Saiba como fazer um biscoito à base desse grão. Olá pessoal, meu nome é Daniel Filho, sou acadêmico do curso de Química de Alimentos da Universidade Federal de Pelotas. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um biscoito doce com resíduo de soja. Esse resíduo é obtido através da elaboração do extrato de soja. Esse extrato de soja em outro momento já foi elaborado pela nossa equipe e está disponível no canal do Terra Sul. Bom pessoal, o certo seria estar utilizando máscara para a elaboração do produto, mas nesse caso eu não vou utilizar para ficar melhor a compreensão da elaboração do processo por parte de vocês. Para elaborar o biscoito, vamos utilizar 150 gramas de farinha de trigo, 250 gramas de açúcar, 60 gramas de margarina, 100 gramas de resíduos de soja, 8 gramas de amido, 1 ovo e 8 gramas de fermento químico. Então vamos para o preparo da receita. Adicionamos então a margarina, o amido, resíduo de soja, fermento químico, fermento químico, o ovo, o açúcar, bom gente, agora a gente começa a misturar, até formar uma mistura homogênea. A gente mistura a massa, até ela estabelecer a mistura de todos os ingredientes, e não continue misturando para ela não ficar muito líquida. Após isso, a gente cobre e leva para a geladeira por 30 minutos. Após os 30 minutos na geladeira, vamos adicionar a massa numa forma previamente untada ou com papel manteiga. Nesse caso, vamos fazer biscoito pingado pela consistência da massa. Após isso, com o forno pré-aquecido, levamos por 20 minutos até que os biscoitos sejam prontos. com os biscoitos prontos, o ideal é deixar um tempo para ele resfriar naturalmente, para ele não ficar quebradiço. Esses biscoitos prontos já, vocês podem notar que são diferentes tamanhos. Esse biscoito foi feito com açúcar refinado e esse com açúcar cristal, tendo diferentes formatos. Vocês podem usar a criatividade de vocês para fazer como vocês quiserem. por exemplo, utilizar na massa chocolate, amêndoa, uva passa, enfim, fica a critério de vocês. Bom, qualquer dúvida, entre em contato com o e-mail do curso de química de alimentos que está aqui abaixo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br e até a próxima.